Bom dia! Vamos ver quem vai entrando aí. Deixa o Marcelo aparecer aqui. A gente já começa a nossa live. Tira dúvidas. Deixa eu colocar. Vamos esperar o pessoal entrando. E aí? Me contem aí, vai. O que vocês fizeram hoje já? Oi, Thaís. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Oi, tudo bem? Vou tentar conectar aqui de novo. Eu não tô te ouvindo também. Deixa eu sair e entrar de novo, não é melhor. Tá me ouvindo? 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 Vê se foi. Melhorou? Tão me ouvindo agora? Marcelo? Agora você tá me ouvindo? Ah, agora deu Ah, boa Ele tava ligado no bluetooth Do meu fone Porque eu vou fazer bike de manhã E aí ele ficou ligado no fone Pronto, resolvido E aí Thaís, tudo bem? Tudo bem Já fez a bike então hoje Completei a meta de cardio da semana É Eu no final de semana acordo tarde Põe o sono em dia Essa história de viagem já pra São Paulo Voltar, né? Acaba que o sono fica atrasado Exatamente E dá uma bagunçada, né Marcelo? E aí Isso pra virar um ciclo vicioso Dois palitinhos, né? Mas aí eu aproveito O final de semana, põe em dia o sono Treino mais tarde, mas não deixe de treinar não Ótimo E aí Marcelo, recebi várias perguntas Aqui Já começaram? Já chegar? Recebi umas perguntas que eu abri hoje de manhã Até uma caixinha Aqui pra gente falar um pouco sobre O que o pessoal tem mais dúvida, né? Dentro da Procton E acho que a gente fazer essas lives com essa visão bilateral, né? De você ter dois médicos Porque eu sempre falo pros meus pacientes Que a gente tem vários caminhos pra chegar no mesmo lugar E aí Esses vários caminhos pra gente chegar no mesmo lugar Às vezes Os pacientes ficam um pouco perdidos com isso Porque às vezes vai num médico, ele dá uma conduta Vai em outro médico, dá uma Outra conduta E não necessariamente isso é errado, né? Muitas vezes É só o fato de Ter uma abordagem diferente E a gente também trocando experiência um com o outro Enriquece muito, né? É interessante Eu vejo isso aí muito com o paciente que tá com fissura Às vezes passa num médico, aí passa uma pomada Aí vai no outro, passa outra pomada Aí vai no outro, passa outra pomada Não que uma seja melhor do que a outra, né? Na verdade Basicamente elas vão fazer a mesma função De formas diferentes Então às vezes a gente precisa testar um, né? Ou outra Tem pomadas que são vasodilatadoras Tem outras que vão ser bloqueadoras de canal de cálcio Que vão relaxar o músculo, né? Então a gente vê que às vezes vão tentando várias Aí uma funciona e fala Nossa, esse médico é muito melhor que o outro Ele não é uma verdade, né? Na verdade Exato É porque o tratamento às vezes precisa testar, né? Algumas opções, né? Pra ver qual que é melhor pra aquele paciente Exatamente E também tem aquele fato, né? De às vezes um médico tem uma experiência melhor Com uma pomada do que outra Porque a gente usa os estudos A ciência como base Mas a tomada de decisão no um a um E aí são diversas coisas que influenciam Influência a individualidade do paciente Influência onde ele mandou fazer essa pomada Influência o princípio ativo Como ele respondeu Tudo isso faz parte depois da sua experiência pessoal, né? Isso que você falou, né? Da farmácia, né? Às vezes não é o princípio ativo que fez mal pra um paciente Às vezes uma alergia, uma coisa assim Às vezes um componente que foi usado na manipulação, né? O veículo ali que é usado pra pomada Então não necessariamente uma pomada é ruim pro paciente Ele não pode usar mais aquele princípio ativo Às vezes a gente precisa trocar E às vezes trocando até de farmácia, né? Aí vai usar outro componente e não vai ter problema, né? Exatamente E aí, Marcelo... Eu vi o que chegou, Thaís É, chegou um comentário aqui Um comentário aqui falando que chegou no seu consultório de cadeira de rodas E hoje em dia tá novo Olha Ai, meu Deus, eu não tenho resposta assim É, ó, gente, deixando claro, né? Não é problema de coluna Que a pessoa tava paraplete Porque às vezes tá com tanta dor, né, Thaís? Às vezes a gente atende o paciente assim, né? Que chega com tanta dor que não quer Ou nem sentar, ou chega numa cadeira de rodas Já vai direto pra maca, né? Não quer nem sentar pra conversar Porque tá morrendo de dor, né? Exatamente E eu sempre converso também E sempre explico para os meus pacientes Que esse momento de muita dor para o paciente é muito difícil Né? Porque é um momento de uma vulnerabilidade Que o que for proposto, ele aceita Então, você ter um médico de confiança Você saber sobre seu médico É super importante E principalmente quando você toma uma decisão De não operar, por exemplo Então, às vezes chegam os casos de trombose Ou de fissuras Que são quadros graves Quadros complicados E que você fazer esse papel de acalmar o paciente Mostrar que isso vai melhorar E que muitas vezes clinicamente pode ter uma resposta Isso pode ser Chegou aí um código Isso Isso também é papel do médico E você dizer assim, ó Isso eu sei que vai melhorar Porque nesse momento O que você propuser Então, você ter alguém de confiança É super importante Eu acho interessante Desse desenho que você citou Tem vários casos Eu tive paciente que estava com tanta dor Que ela estava voltando de São Paulo para Belo Horizonte Ela foi para Belo Horizonte para operar comigo Porque eu não aguentava esperar uma semana Para eu voltar para São Paulo Outro caso Recente Semana retrasada Um abscesso Um cisto de lanidão com abscesso Eu falei Ah, você tem que ir no pronto-socorro para adrenar O doutor, vamos adrenar isso aqui mesmo No consultório São vários casos Agora da trombose Que eu acho que é especial a gente falar Porque a trombose hemorroidária Na grande maioria das vezes É um quadro que vai se resolver sozinho E a gente precisa amenizar o sofrimento do paciente Só que existe a possibilidade De a gente drenar o coágulo também Que a gente vai fazer em situações especiais Não sempre Mas às vezes um paciente Que está com trombo superficial Que está com muita dor Vale a pena a gente fazer a trombectomia No consultório, né? Alivia muito Então assim, é igual você falou Essa tomada de decisão É que vai diferenciar, né? A conduta de cada médico Então assim, tem gente que vai ser sempre conservador E eu vim de uma formação assim Eu mudar essa mentalidade Veio com o tempo depois Estudando E tentando entender o sofrimento do paciente E aí a gente às vezes Tomou a conduta de drenar Que alivia muito pro paciente ali Num caso, né? Que está com muita dor Igual falei, um trombo superficial Que dá pra gente fazer Essa trombectomia no consultório Exatamente E assim, né? Você dizer que você vai fazer isso Mas que ele não vai imediatamente resolver o problema Porque uma coisa que a gente sempre também Deixa claro pro paciente É que esse momento Muitas vezes dá uma coisa assim Ah, eu quero que resolva isso Pronto, acabou Não A gente vai acelerar um processo de melhora Que às vezes ia se arrastar E aí eu sempre falo Sobre a fissura Também é isso Assim, né? Você decidir o momento De operar ou não É você tentar Abreviar algo Que às vezes você ia Arrastar muito Em termos de tratamento E a gente também Botar na balança Que a gente tem O tempo de recuperação Da cirurgia Que às vezes numa trombose, por exemplo Ia ser o tempo de recuperação Do natural do corpo, né? De reabsorção do escoado É, eu acho interessante O exemplo que eu vi Esses dias, né? Falando que, assim Nove mulheres não fazem um bebê em um mês Tem coisas que levam aquele tempo E a gente vai ter que esperar, né? E cicatrização é bem assim Às vezes a gente vê muitos pacientes ansiosos Com a recuperação de uma cirurgia Por exemplo, demoróide Às vezes fica muito inchado Naquela fase inicial O paciente, ah, vai ficar horrível A gente não dá aquele tempo A gente tem que ter paciência, né? Às vezes quer já reoperar Vamos operar isso de novo Tirar aqui essa pelinha Calma, gente Vamos esperar Dar tempo pra se cicatrizar O caso de um abscesso perianal O abscesso, gente É uma infecção Na região ao lado do ânus Uma bola de pulsa ali Que deve ser drenada Só que depois disso A gente precisa dar tempo Pro organismo cicatrizar Porque pode ou não Formar uma fístula Tem paciente que se drenou O abscesso resolveu E tem paciente que vai evoluir Com uma fístula Aí muitas vezes O paciente quer logo operar De uma vez Fala, vamos operar Essa fístula de uma vez A gente tem que dar tempo Porque às vezes A gente operando A gente tá tomando Uma conduta mais agressiva Que às vezes não é justificada Porque aquilo ali Ia cicatrizar Exatamente E aí falando de trombose Apareceu uma pergunta aqui De se pode fazer exercício Durante o episódio da trombose Pois é Então, gente Durante a trombose Naquela fase inicial O ideal é que não faça Então a gente dá um tempo Pra ter Pra passar essa cicatrização Porque a trombose Pode inclusive piorar Naquele momento Que a pessoa tá sentindo dor Naquela fase inicial Tem muito inchaço E a crise ainda pode agravar Ficando uma crise Mais intensa ou a piora Então o ideal É esperar pelo menos Aquela fase De maior inchaço E de mais dor E depois ir retomando A atividade física gradualmente Exatamente Principalmente Os exercícios Que tem muito puxo abdominal Que você faça muita força Então assim Agachamento Os exercícios de membro inferior Que você faz essa apreensão Você faz a pressão abdominal E aí você aumenta Essa congestão Nos vasos ali Que ficam Nos vasos pélvicos Que fazem essa drenagem Ali das hemorroidas Você pode ter uma piora Agora sim Isso é bem variável também Porque às vezes Você tem um caso De uma pessoa Com só um nóbulozinho Tamanho de uma ervilha Pequenininho Que não dói muito Você manter uma caminhada Um exercício leve Não é um problema Lógico que a gente Precisa entender Se esse trombo Às vezes tá na curva De ascensão Ainda tá crescendo Ou se ele já estabilizou Pra melhorar Mas um dos grandes parâmetros Também da gente avaliar É quanto de dor E que tamanho Que tá esse trombo Isso E evitar também Detais de bicicleta Nem pensar Coisa que apoia Diretamente na região Lembrar que aquela região Tá inflamada E isso Qualquer trauma Pode piorar a inflamação Exatamente Bom Temos uma outra pergunta Aqui Que fala Sobre qual evidência Gastrointestinal Te deixa em alerta Pra um possível câncer Então gente Tem sintomas Sinais e sintomas Que a gente considera De alerta No caso do câncer Coloretal A gente vai usar Principalmente Uma mudança Do hábito intestinal O intestino Que funcionava de um jeito E muda completamente Sem ser justificado Não é aquela pessoa Que começa a ter um hábito De vida saudável E o intestino Começa a funcionar bem Não é isso Mas é uma pessoa Que não mudou nada De repente o intestino Começa a ficar Com uma diarreia Que não melhora Ou uma alternância Uma diarreia Constipação A presença de sangue Nas fezes O sangue misturado Nas fezes principalmente Uma mudança A presença de muco Um catarro Nas fezes Uma dor abdominal Que tá persistente Não melhora nunca Esses são sintomas Que a gente considera De alerta Agora câncer de intestino Ele na maioria Às vezes Não causa sintoma Ele é um câncer Que vai aparecendo Ele tem um crescimento Lento A partir de um pólipo Então assim Eu já tive paciente Que teve uma alternância Do hábito intestinal Você tem uma colonoscopia E achou um pólipo Será que é o pólipo Que tá causando? Não Outra coisa O pólipo é muito pequeno E o pólipo pode Desde pequeno Já começar a ter transformações E vai eventualmente Virando um câncer Então o câncer Ele pode não dar sintoma Mas quando ele dá sintoma Seriam esses os principais Então a gente não deve ignorar Exatamente E aí justamente por isso A gente não espera aparecer Algum sintoma Pra gente fazer A busca pra prevenção Desse câncer Então a gente sabe Que a prevenção Do câncer de intestino Ela é dividida Basicamente Antes do diagnóstico Em três etapas Em duas etapas Então você tem a prevenção primária Que é você evitar os gatilhos Que pra fazer uma comparação É como se fosse Não fumar Pro câncer de pulmão Você fazer os exames De colonoscopia De sangue oculto É a prevenção secundária Então você procurar Essa alteração De uma forma precoce Já que quando ele dá Os sinais de anemia Sangue nas fezes Alternância do hábito intestinal A gente já pode ter Uma lesão maior Então que ela pega Uma maior parte da luz Ali do intestino E aí sim Ela começa a dar Esses sintomas Então por isso Que é super importante Que a gente faça Os exames Antes de qualquer coisa Porque até Que se prove o contrário Quase todo mundo A gente conseguiria prevenir Se a gente fizesse Colonoscopia em todo mundo Sim Não sei que fosse Uma coisa muito precoce Ou aquele câncer Do jovem Que aí não tem sinal Não tem sintoma Não estaria na época Do rastreamento Exatamente É mais difícil Da gente fazer o diagnóstico Aí chegou uma pergunta Que eu achei interessante Megacolon E se tem relação Com retocolite ulcerativa E aí Então O megacolon Que a gente fala Que é aquele colom dilatado E que causa Constipação intestinal Ele não tem Relação com a retocolite Tá Agora A retocolite Crises graves Podem cursar Com o megacolon Mas de uma forma aguda Não é essa coisa crônica De muitos anos De intestino preso São quadros Totalmente diferentes É que clinicamente O megacolon Ele é um colom dilatado Um colom esticado Dilatado Algo assim A pessoa deve ter cruzado Com esses dois termos No mesmo contexto E pensou Naquele megacolon Realmente Esse megacolon De constipação Não tem a ver Com a retocolite Agora a retocolite Pode ter esse quadro agudo Que chama megacolon Tóxico Que pode ser muito grave Às vezes com necrose De colom Com perfuração Mas isso é uma evolução Que não é a mais comum A grande maioria Das retocolites Serativas Vão cursar De forma mais leve Que a gente vai conseguir Fazer um tratamento Que vai acompanhar A vida toda Sem complicações maiores Mas uma pequena fração Pode evoluir com isso Especialmente O uso de opioides Que são esses medicamentos Que vão lentificar O movimento intestinal Pessoas que estão Com doença mais grave Doença ativa Que não responde A tratamento Exatamente Chegou uma outra pergunta Aqui, Marcelo Mudança de hábito intestinal Em pessoa jovem Existem outras suspeitas Que não câncer Mas existe um exame Para detectar o câncer Que não a colonoscopia? Olha, gente Existe, tá? Então, causas de seis São inúmeras, né? Mudança do ritmo intestinal Tem diversos motivos O principal é mudança Do estilo de vida Mas, além disso também, gente A nossa flora intestinal Ela é dinâmica A gente não vai ter a mesma A flora sempre Depende muito do que a gente come Então isso pode mudar O uso de antibiótico também Quem não conhece Um caso de alguém Que tomou antibiótico Teve uma diarreia Ou teve constipação As intolerâncias alimentares Então, assim Se a pessoa está comendo muito Um alimento que ela tem intolerância Vai prejudicar Fora isso As pessoas não pensam Mas tem coisas Que são laxativas também A pessoa está comendo Nem sabe, né? Esses adoçantes Que se usa na indústria alimentícia Muitos deles são laxativos Por exemplo, sorbitol Manitol Que são, inclusive, usados Pode ser usados para preparo de colo Para fazer colo Exatamente E eu sempre dou o exemplo Eu sempre dou o exemplo, Marcelo Que eu falo assim Mesmo o diagnóstico de síndrome De intestino irritável A gente tem que tomar Alguns cuidados Por quê? Vamos supor que Existe um paciente Que ele desenvolveu Uma intolerância à lactose Ao longo dos anos Uma paciente jovem Que é super comum Que aconteça E aí essa pessoa nota Que toda vez que ela fica estressada O intestino solta Ela fica com dor Tudo muito característico Da síndrome de intestino irritável E aí ela é diagnosticada E coloca já aquele Aquele selinho De síndrome de intestino irritável É um estigma E muitas vezes a gente precisa pesquisar Algumas intolerâncias alimentares Porque isso pode se confundir Então a pessoa Sempre que ela está estressada Ela come algum alimento Mais hipercalatável Ela tem escolhas alimentares piores Ela às vezes abusa De derivados do leite Come mais doce Come mais hambúrguer Pizza Coisas que tenham queijo E de repente Se ela tem uma intolerância à lactose Essa é a causa Desse intestino que solta E dessa dor Então você ter um acompanhamento E no paciente jovem A nossa principal hipótese A não ser que ele tenha Uma doença familiar Genética Mas a nossa primeira hipótese Nunca é o câncer de intestino Exatamente Então a gente tem inúmeras outras causas De alternância do hábito intestinal Antes da gente pensar em câncer de intestino Esse diagnóstico de intestino irritável Eu particularmente nem gosto Porque assim Igual você falou O selo virou pra sempre aquilo ali A pessoa vai num pronto-socorro É intestino irritável Vai consultar intestino irritável Vira tudo intestino irritável E eu sempre investigo mais Temos que pesquisar Intolerância alimentar Intolerância à estamina Alteração de flora Tem tanta coisa, né? E aí dá um diagnóstico assim Genérico Que pra mim não fala Absolutamente nada Então eu particularmente Não faço Eu acho que da mesma forma Que antes você ia no pronto-socorro E era diagnosticado Com uma virose E era meio jogado no genérico Em algum momento Da evolução da medicina E dos testes diagnósticos Essa síndrome de intestino irritável Ela vai ser destrinchada Em diversas intolerâncias Alergias E alterações Nesse trato gastrointestinal Então eu acho ainda que Ela vai ser desmembrada Então do mesmo jeito Que antigamente você tinha Ah, é uma virose Hoje você tem um painel viral E você E a pessoa consegue O paciente consegue Sair dizendo Ah, eu tenho influenza Ou eu tenho covid Eu tenho Enfim Algum vírus específico Em algum momento Essa síndrome de intestino irritável Vai ser Ah, eu tenho intolerância à histamina Eu tenho intolerância à lactose Eu tenho uma sensibilidade ao glúten Pois é Acho que isso ainda vai ser destrinchado Aí ao longo do tempo Eu penso dessa forma totalmente Sabe? E hoje em dia Com alguns testes Já melhorou tanto Para a gente determinar Já tem paciente com 20 anos de diarreia Que a gente diagnosticou O que era a intolerância dele E resolveu o problema Sabe? Exato Então tem que investigar mais Agora A outra pergunta Foi sobre o exame O que a gente pode fazer Que não seja colonoscopia Gente, existe Existem diversos exames Hoje a gente tem um exame De análise da composição das fezes Que vai mostrar muitas coisas Inclusive a presença ali De sangue nas fezes Que é um dos exames Para a gente pensar em câncer A colonoscopia ainda é considerada Padrão ouro Para excluir a possibilidade de câncer Mas a gente tem hoje também A colonoscopia virtual, por exemplo Que é um exame de tomografia Que a gente vai fazer Uma reconstrução intestinal E é um exame muito bom Para detectar pólipos e massas Não substitui a colonoscopia Então assim, gente Substituir a colonoscopia Acho que num curto prazo É improvável Porque é um exame muito bom Porque além de ser um exame Que a gente vai ver E vai dar um diagnóstico É um exame também terapêutico Eu posso ter um vídeo Acho que deve ter lá Uma ou duas semanas Falando dessa questão Tem cânceres Que a gente consegue tratar Por colonoscopia A gente vai lá e tira Exatamente Tá numa fase inicial E tá resolvido Exatamente Exatamente E assim, né Todos os outros exames Que a gente pode fazer Para fazer um diagnóstico Na verdade Uma presunção, né De um câncer de intestino Ele vai ter que ser confirmado Com a colonoscopia Exatamente Porque vai ser a única forma Então, por mais que a gente faça outros exames Para nortear isso A hora que a gente precisa do diagnóstico A gente precisa da colonoscopia Porque a gente precisa da biópsia Você precisa retirar um fragmento Analisar esse fragmento Porque eu também já tive pacientes De às vezes você jurar Numa tomografia Que pode ser um câncer De repente Quando biopsia É uma retocolite É um Crohn É uma doença inflamatória intestinal Mas que Num quadro super inflamado Ele Numa imagem Que você não tem a biópsia Você Você Não consegue dar esse diagnóstico Você consegue dar o diagnóstico Com a biópsia Pois é Agora A colonoscopia Eu acho que as pessoas Têm uma visão Um pouco errada dela também Se a gente for pegar O público médio Que vai fazer o exame No geral vai ser muito tranquilo Então assim Tem um preparo Que é chato Vai dar uma diarreia Tem que lembrar De hidratar muito Porque é um preparo Que pode desidratar a pessoa O exame em si A gente não sente dor Não sente nada Faz com sedação Eu mesmo fiz Fiz até um vídeo sobre isso Convido todo mundo a ver Como foi o preparo E tal Foi muito tranquilo É claro que a gente tem que considerar Que tem situações especiais O paciente idoso O paciente debilitado Que aí É mais complicado mesmo Porque o preparo Igual eu falei Pode desidratar Pode ser difícil É um exame Que não é isento de riscos O risco por exemplo De sangramento De perfuração Existe Mas são complicações Muito raras Em geral associadas A retirada De pólipo e tal Então A gente tem que ter Uma visão correta Do exame É um exame Que se feito Com os devidos cuidados A chance de uma complicação É tão pequena A experiência do paciente É chata Mas também não é nada demais Então assim Para a maioria das pessoas Não justifica Esse receio todo Com a colonoscopia Eu fiz durante muitos anos Colonoscopia Nunca tive uma complicação É claro Já teve paciente Que teve desidratação Precisou hidratar um pouco mais Mas assim É um exame considerado seguro Isso que a gente faz Com os devidos cuidados Exatamente Quando você coloca Na balança O benefício De você fazer Uma prevenção Do câncer de intestino É muito maior Então é isso Essa conta Que a gente tem que fazer Ninguém faz colonoscopia A toa Né E aí também É outro cuidado Que a gente tem que tomar Porque a gente Vê muito disso Paciente também Fazendo colonoscopia Sem precisar Então às vezes Teve um pólipo Pequeno Benigno E faz colonoscopia Todo ano Isso não tem necessidade Você aumenta Muitos riscos Em relação ao benefício Então tudo Que a gente vai fazer Na medicina Toda essa tomada De decisão É tudo colocado Na balança Quando que a gente Vai causar Mais benefício Para o paciente Do que malefício E isso A gente expõe Se o exame Tem um risco pequeno Mas você expõe A pessoa Em inúmeros exames É claro Que você vai ter Um aumento Exatamente E essa questão Que você falou De colonoscopia anual A gente vê Às vezes a pessoa Não tem nem uma queixa E faz colonoscopia anual Não tem queixa Não tem motivo Para aquilo E vai fazer Então se a gente For pegar A gente acaba Tendo que basear Em guidelines Que são guias Que as sociedades Encontram e tal E fazem Para orientar Quando deve ser O intervalo Então numa colonoscopia Normal A maioria dos guidelines Vai recomendar Em 5 a 10 anos Repetir o exame É claro Que a gente Não vai Usar aquilo ali Como lei Exatamente É um guideline Não é uma lei Então a gente Vai usar individualmente Se a pessoa Tem um sintoma Tem alguma coisa Que justifique Repetir antes A gente repete antes Um paciente Que a gente Tira um pólipo grande Uma RST Que é uma lesão Que às vezes Cresce lateralmente Às vezes A gente tem que repetir Em 3 até 6 meses É um intervalo curto Mas não precisa Daí Ficar todo ano Não necessariamente A gente tem que ver O que achou No último exame Considerar o histórico E aí decidir Histórico familiar Então assim A gente coloca Várias coisas Na balança O tipo do pólipo Porque às vezes Foi um pólipo Pleplásico Às vezes foi um pólipo Que é totalmente Diferente do pólipo Adenomatoso Então são várias coisas Que a gente tem que conversar E eu sempre Deixo muito frisado Também Para os meus pacientes O fazer a colonoscopia É a ponta Do iceberg O que você faz Entre uma colonoscopia E a outra É muito mais importante Em termos de hábitos De vida Então assim Eu vejo muito paciente Que chega Às vezes Com resultado de colonoscopia E fala Ai que alívio Que bom Aí eu sempre falo assim Mas não é Carta branca Para continuar Se alimentando mal Sem melhora Da composição corporal Por quê? Porque eu faço Uma comparação Que é que nem O paciente Que fuma Fica fazendo Rastreamento Para câncer de pulmão Para procurar Na outra tomografia Se vai vir Alguma alteração Mas continua fumando Da mesma forma Entendeu? Eu vejo isso muito Na balança O peso não é igual Mas a gente precisa Dessa mudança De estilo de vida Porque o simplesmente Fazer a colonoscopia É procurar O que alterou Mas a gente quer Que esses gatilhos Sejam minimizados Eu acho engraçado Assim Às vezes A gente atende Um paciente Que está lá Acima do peso Sedentário Ingerindo bebida Alcoólica Todo dia Vão exagerar Fumando E tal Aí faz os exames Fala Meu colesterol está ótimo As enzimas hepáticas Estão ótimas O hemograma está ótimo Função renal está ótima Você pensa assim Doce de ilusão Ele acha que aquilo tudo Só porque o exame de sangue Está ótimo A pontinha do iceberg Lá está bom Então está tudo bem Vou viver para sempre Não é bem assim Não se engane Esse tipo de coisa Uma hora a conta chega Então assim Eu lembro do Murilo falando O rala tripa O intestino está todo inflamado Está todo detonado Lá embaixo Mas ele está na ilusão Tipo que o exame de sangue Está bom Está tudo resolvido Exato Então gente Esse tipo de comportamento Aqui eu estou exagerando Mas estou falando Do sedentarismo Isoladamente também é ruim O consumo do álcool É excessivo O excesso de peso Tudo isso Isoladamente Vai ter consequência Para o seu organismo Não se deixe enganar Não é porque seu avô Fumava e viveu Até os 105 anos Que isso não faz mal Exato Não pode pegar A gente chama em ciência De outlier Que é aquele ponto Fora da curva Se você pegar O cigarro Tem impacto Tem Bebida alcoólica Diariamente Tem Exato Exato Tudo tem impacto Sim Exatamente Marcelo E aí Lógico que assim A parte genética A gente não consegue fugir Isso a gente Nasce ou desenvolve Com o tempo Mas você consegue Minimizar esses gatilhos E se por acaso Mesmo controlando Todos esses gatilhos O paciente Vira desenvolver A ter um câncer De intestino Quando você Quando esse paciente Está fisicamente Melhor O tratamento É muito melhor A resposta Ao tratamento Porque a gente Não pode esquecer Que o tratamento Do câncer De intestino A gente precisa Que a imunidade Desse paciente Esteja adequada Porque o que ajuda A segurar Essa divisão celular É uma imunidade Pessoal E aí Quanto melhor A condição de saúde Desse paciente Melhor Ele vai passar Por tudo isso Imunidade Eu lembro Quando começou A pandemia Que a gente Não podia postar Nada sobre imunidade Que o povo Estava em cima Gente Imunidade É um conjunto É um conjunto De coisas Que é a alimentação É sono Adequado Não fumar Fazer atividade física Tudo isso Vai ter impacto A gente sabe Que isso melhora Não é uma pílula mágica Então assim Eu acho que O que virou Aquela caça às bruxas Naquela época Foi por isso Que a gente Falando Que às vezes Uma coisa É toma isso aqui Que se a imunidade Melhor Não é assim É claro Que é um conjunto E eu acho Que assim Todo mundo Se parar Para pensar Usar um pouquinho Do bom senso Já sabe disso É Exatamente Aquele suco de laranja Que a sua avó fazia Isso É isso que vai resolver Não é né Era um conjunto De coisas também Que estava envolvido No estilo de vida Antes desse excesso De industrialização De tudo Exatamente E uma coisa Marcelo Que eu sempre falo Tem muita gente Que às vezes Não consegue ter acesso A um médico Que vai te ouvir Que vai entender A sua rotina Que vai te ajudar Foi até coisa Que falaram aqui Exato E muitas vezes Você ter Você se cercar De pessoas Que façam Essa divulgação E você perceber Os sinais Do seu corpo Então assim Os pacientes Com intolerância Tem muito teste Que a gente ainda Não tem Na medicina E que a observação Pessoal Com o diário alimentar E de sintomas Às vezes É muito mais Esclarecedor Do que algum teste Porque é muito Eu vejo isso Até no próprio teste No próprio teste Intolerância à lactose O paciente fala Doutor Passa um mal Quando eu tome É uma vez Isso é mais importante Para mim Do que o resultado Do próprio teste Então não precisa Nem me trazer o resultado Exatamente E eu sempre falo Porque eu tenho Intolerância à lactose Uma super intolerância Mas eu nunca fiz o teste Eu não preciso Fazer o teste Eu não preciso Ter um papel Eu entendo Que algumas pessoas Precisem desse papel Para dizer E para se embasar E para conseguir Fazer essa rotina Alimentar Sem excessos derivados Do leite Então por isso Isso também É muito individual Eu não sei Se você também Tem essa Percepção no consultório Mas você fala Para o paciente Assim Você tem que parar De tomar leite Ah, tá bom, doutor E tem que parar De comer queijo também Ah, doutor Ai, não Muito bem Isso a gente vê Muito no caso Sente que tem Mais uma intolerância À caseína Que é a proteína Porque assim Tudo sem lactose Você acha Hoje em dia Você acha Leite sem lactose Iogurto sem lactose Queijo sem lactose Agora a caseína Que é a principal proteína Que vai ter no queijo Aí já é mais difícil De fazer a restrição Porque aí você tem Que tirar mesmo E aí o paciente Fala Ah, não, doutor Eu prefiro passar mal Tem gente que é assim, né? É E assim, né? O que é super importante? A intolerância Os derivados do leite Sem lactose Não é que ele é sem lactose Eles colocam a enzima dentro Então mesmo Dentro do mesmo produto Um produto zero lactose Você não consegue jurar Que você conseguiu neutralizar Todas as moléculas de lactose ali Com a enzima da lactase Então tem gente que tem intolerância A lactose E os produtos zero lactose Eles melhoram os sintomas Eles amenizam o que seria Mas às vezes eles não zeram E isso é muito variável De marca pra marca De época pra época Porque depende Quanto de enzima você tem, né? Inclusive A flora bacteriana Pode ajudar A metabolizar um pouco E como eu falei É uma flora variável Então tem períodos Que a pessoa vai ser mais intolerante Inclusive assim, gente Quando você tem uma diarreia, né? Digamos Uma diarreia viral Que a gente tava falando aí Das viroses, né? A diarreia Muitas vezes É um fluxo acelerado Pode lesar As vilosidades intestinais E a lactase Que é a enzima que quebra a lactose Ela é produzida principalmente Nessas vilosidades Ela não é uma enzima pancreática, né? Que vai sair lá Junto com o suco pancreático Então às vezes Uma diarreia Um quadro momentâneo, né? Agudo Uma gastroenterite aguda Um quadro às vezes de infecção Pode levar a pessoa A ficar temporariamente Intolerante à lactose Exato Então assim O momento que a gente faz testes Também é muito relevante Então às vezes a gente fala Eu vou repetir seu teste Ah, doutor Mas já sei que eu tenho Mas vamos repetir Vamos ver como que tá agora Porque às vezes Foi uma coisa temporária, né? Do passado Exatamente Às vezes ele é secundário É uma parasitose Você trata a parasitose Isso melhora Então pode Pode ter muita relação mesmo Pois é Então assim A gente tem que levar Tudo isso em conta Por isso que a gente fala Que tem que ser uma coisa Mais personalizada Mas de acordo com o quadro clínico Eu vi o paciente Eu vi aqui falando Que a consulta do SUS Era de 5 minutos Eu desconviro Não sei se foi O comentário aqui Mas eu já trabalhei No SUS Assim que eu terminei Minha residência Eu fui Vários anos trabalhando No SUS Operar Fazer colonoscopia e tal E eu sei como que é Uma agenda tumultuada Porque são poucos Proctologistas Que atendem pelo SUS Pelo menos Onde eu estava Então era uma agenda Assim que era impossível De manter ali Um tempo Para você ouvir o paciente Você tem que manter Cota, né? Tempo, meta Essas coisas É muito complicado mesmo E se a gente não ouve a pessoa Como que a gente vai dar Um atendimento de qualidade? Pô, o motivo pelo qual eu saí Então assim Realmente eu não concordava De não ter o tempo De ouvir o paciente E poder tratar De uma forma adequada Sim Mais uma pergunta Então vamos para a nossa Última pergunta Muco nas fezes Tive retite inespecífica Na colonoscopia Fiz os exames de intolerância E tudo ok O que pode ser? Então, gente Retite inespecífica É um diagnóstico Que a gente vai ver demais E não é Retocolite gerativa, tá? Retite é uma inflamação no reto Muitas vezes a biopsia Essa biopsia é uma mucosa normal No paciente sem queixa E vem lá Retite inespecífica Então esse achado A gente tem que ver Dentro de um quadro clínico Então a gente tem que considerar Todo o quadro do paciente Então esse achado aí Eu não levaria tanto Em consideração O mais importante Dessa queixa de muco Muco significa Que teve qualquer tipo De agressão Ao seu intestino Então assim Uma intolerância alimentar Uma infecção intestinal Qualquer coisa que leva Uma desbiose Qualquer coisa que leve A uma alteração O seu intestino Começa a produzir mais muco Nosso intestino Já produz muco Só que a gente não vê Mas ele é responsável Para ajudar na movimentação Das fezes A proteger a mucosa intestinal Então o muco Tem suas funções E o excesso de muco Normalmente significa Alguma agressão Então vários quadros Por isso que a gente Tem que investigar mais Exatamente Às vezes o intestino preso Pode A séria de ressecadas Pode causar muco A intolerância Pode causar muco A retite Ela pode ter diversas causas Então para identificar O que está acontecendo Mas normalmente Nesse caso O muco Com alteração Do hábito intestinal Normalmente a gente Vai precisar tratar Essa retite A não ser que Às vezes seja exatamente isso Igual a gente acha Na endoscopia Às vezes uns achados Gastrite Inespecífica leve Esses dias Eu vi uma colonoscopia Normal Sem gastrite Sem nada na biópsia Fiquei tão assustado Achei que tem coisa errada Porque todo mundo Hoje em dia Tem uma gastrite Gastrite leve Anantematosa Exatamente Mas O que as pessoas Também têm que saber É que Os sinais Inflamatórios Dessa coisa mais Dessa mucosa Mais avermelhada Se você pegar O seu braço E você ficar raspando Assim Uma pedrinha Isso vai deixar Sua pele vermelha Isso é uma informação Não é A gente tem graus E aí por isso Que é importante Você identificar Clinicamente Juntando todas as peças Desse quebra-cabeça Isso O quadro clínico É muito importante Que sempre se fala A clínica é soberana O que quer dizer isso? Que a gente tem que levar Em consideração O que a gente está investigando Porque senão A gente começa A ter um monte de diagnóstico Baseado em exames Isoladamente A gente não trata exames A gente trata pacientes Exatamente Marcelo Então Vamos agora Aproveitar esse domingo Com a família Que eu sei que você viaja Bastante também E aí Esse tempo é tão precioso Então Para todo mundo Aproveitar Quer deixar uma mensagem Final para o final de semana Para todo mundo? Todo mundo Se cuidar Viu gente? E Thaís Vamos fazer mais Tem gente aqui pedindo Tem um tempo Que a gente fazia Quase que semanalmente É verdade Agora tem que voltar A fazer mais Vamos fazer Sim Certo pessoal Marcelo Um abraço Sempre um prazer Conversar com você Esses nossos papos Que a gente fica tendo Enquanto a gente está operando A gente tem que fazer mais Aqui aberto Para todo mundo É isso aí Um abraço Thaís Obrigado Tchau Tchau Tchau